Será que ela tá fazendo um pouco de… Porque tá no paredão, tá desesperada? Sim, porque ela começou a verbalizar isso. Tipo assim, amanhã eu vou pra piscina, e aí eu vou botar um biquíni e vou ficar… Sabe? Tipo, ela tá começando a organizar o dia em voz alta. Ela falou na academia do Davi, começou a falar alto do Davi na academia sozinha, isso é uma coisa muito… Tá passando daqui pra cá, ó. Perigoso. Mas eu acho que tem mais a ver com esse desespero da pessoa chegar nessa… É porque é isso, eu acho que chegar… Você tá vendo a linha do fim ali na sua frente. E aí você tá a um paredão de poder concorrer a uma vaga pra chegar na final. Ou seja, se ela passa… De hoje, ela mesmo falou não, se eu passo, se eu fico nesse paredão eu vou dar minha alma pra conseguir esse lugar na final. E a gente já viu ela em outras provas, a gente sabe do que ela é capaz. É muito boa mesmo. Principalmente se for resistência. A gente sabe do que ela é capaz. Mas assim, continuando falando da Davi e da Lani… Quer dizer, agora a gente vai falar também da Lani. Eu queria que você aproveitasse esse momento que eu queria muito saber de você como era conviver com saco de vacilo. Nossa! Como é conviver com… Um, não. Dois. Dois, isso. Dois saco de vacilo. Gente, saco de vacilo, eu não tô dando a minha opinião não, tá? Eu tô usando só, parafraseando outros participantes. Mas como era conviver com alguém que você olhava e falava a pessoa vai tomar estalecada a qualquer momento. Você tinha quantas punições, você lembra? No primeiro, eu tava com quatro. No primeiro taconado, eu tava com quatro. Que foi, eu acho que, duzentos pra poder ir pro primeiro taconado. O outro foi cem. E nesse de cem, eu estava com seis. Tem lugar de fala, pode falar. Tem lugar de fala. Então, como era pra você saber assim que… Pô, eu tô aqui seguindo essas quatro linhas bonitinhas e a pessoa tá lá… Quarenta punição. Ai, gente, foram muitos momentos marcantes, sabe, sobre isso. É difícil, porque todo mundo entra sabendo o que pode e o que não pode. Então assim, mas a gente esquece. Beleza, a gente esquece, a gente realmente erra. Eu também tomei, eu tomei, porque a gente vacila, literalmente a gente vacila lá. Esquece, esquece esse microfone. Mas tem coisa que é… Você sabe que a pessoa não esqueceu. Mas dez não é setenta, né? Entendeu? Exatamente. Entendeu? Você toma uma, toma duas, você fala, nossa, meu Deus, tô tomando muito. Aí você começa a lembrar da coisa sempre. Então você começa a fazer uma coisa e desembolar, fazer aquilo ali, não é possível. Mas fala aqui, vocês estão felizes, né, os gnomos? Porque finalmente o discurso de vocês foi ouvido. É. Vocês estão falando da Bia tem um tempo e o público, tipo assim… Ah, eu gosto. E agora tem um portal do público que tá falando… Exato. Eu tenho razão. E eu entendo, porque lá dentro, esse fato de tomar a estalecada, né, que a gente adotou esse verbo lá dentro, tem muito mais peso lá pra gente do que aqui fora. Aqui fora pra você, se uma pessoa tá com trinta ou se uma pessoa tá com um, tanto faz. Você nem tá sabendo que aquela pessoa tá tomando a punição. A gente até gosta da pessoa que toma um monte, manda todo mundo pro tá com nada, que movimenta, dá briga. Só que lá… Nossa, o Daniel não rolou. O único que a gente falou. Era chato mesmo. Eu acompanhei, era chato. Então assim, aí a gente fica, tipo assim, conversa, e aí entende a pessoa. Aí a pessoa fala, igual a Alane mesmo, né, chegou lá no Sincerão e falou, gente, Brasil, eu prometo que eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou ficar mais atenta. E beleza, depois disso ela realmente melhorou. E aí, de repente, ela começou a tomar um monte de novo. É. Aí vem falar que tava vacilando. É, e tem a Beatriz a mesma coisa. A história da Bíblia com a casca de laranja, que aí todo mundo falou quando ela foi fazer negócio da banana, todo mundo falou, falou. Ela não ouviu, foi lá, fez negócio da banana, tomou. Né? Entendeu? Aí o ponto que me incomodava, né, particularmente, é exatamente isso. A pessoa já sabe que não pode fazer, né? Ela fez uma vez, beleza, tomou a punição gravíssima. Mas depois… Foi chamada a atenção duas vezes e voltou a fazer por quê? E aí… E aí…